Na Boca do Crime Uma madrugada de pânico para os moradores da rua Na Boca do Crime Olá ouvintes, bem vindos a mais um Na Boca do Crime Na Boca do Crime é o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano Ouvintes, aqui no Na Boca do Crime, eu e o Hernani, ao longo destes mais de 100 programas Nós nos deparamos com variados tipos de pessoas, de criminosos Que fazem as mais diversas coisas, seja das mais leves Até as coisas mais pesadas e inacreditáveis que vocês possam imaginar No entanto, eu admito que eu continuo me surpreendendo com as coisas que me aparecem É de se pensar que à medida que você vai fazendo esses programas Você vai ficando mais calejado Que as coisas simplesmente param de te afetar tanto No entanto, ainda me aparecem coisas que eu fico me perguntando Quão pouco eu conheço desse mundo ainda Porque existe realmente todo tipo de gente que vai mudar a sua perspectiva No momento que você conhece a história dessa pessoa No momento que você vê e pensa Nossa, esse ser humano realmente existe E um desses seres humanos que me fizeram raciocinar assim E já há algum tempo Porque eu já estou familiarizado com a existência dele Ele já é uma pessoa que está aí há bastante tempo No entanto, que às vezes eu estranho que não seja tão falado assim Que tem há poucos programas sobre Mais undergrounds, pelo menos Que é justamente um indivíduo chamado Peter Soutos Que vai ser o foco primário do programa de hoje Nós vamos falar um pouco sobre ele Sobre a sua carreira musical e literária E depois nós vamos falar um pouco sobre uma lenda urbana Que pode ser verdade ou pode ser mentira Existem pessoas que juram de pé junto Que é verdade, existem pessoas que dizem que é mentira Mas que são assuntos tanto do Peter Soutos quanto esse São extremamente pesados Que é justamente um álbum Que, por exemplo, se você for pesquisar no YouTube Você vai encontrar vídeos gringos falando que é o álbum mais hediondo Da internet, da Deep Web e etc Que é um álbum de nome Pseudo Scorpion Feito por um carinha aí Vai saber quem foi Chama Zendin E eu vou explicar a história toda por trás deste álbum E, claro, deixando um aviso para os ouvintes Hoje nós vamos tratar de temas Majoritariamente relacionados a CP Ou seja, abuso infantil Então vai ser um programa mais pesado Nós vamos, principalmente quando for falar do Pseudo Scorpion Eu farei algumas referências a vídeos famosos aí Que o povo diz que são os piores no tema Que seja, por exemplo, o Thesis Destruction Que é um programa que eu já pensei em fazer sobre Contando a história e tudo Que já é, obviamente, um tema muito famoso Mas é Não é muitas vezes muito confortável Ficar o tempo todo só falando das piores desgraças possíveis Mas um dia esse programa vai sair E hoje, então, vamos começar falando um pouco deste homem Chamado Peter Soutos Que tem uma história Conturbada Vamos chamar assim Inicialmente Vamos falar um pouco sobre Georgices O termo Jorge é um termo mais recente Vamos colocar assim E o que é um Jorge? É uma pessoa que faz coisas Assim, vamos colocar assim Absurdas Fala Groselhadas Comete ações Assim que a sociedade no geral não aceita Ou até mesmo crimes Para chamar a atenção Ou seja, um cara que Conhecido hoje como um Ed Lord Aí na internet Que é pagar de fodão De durão Ou de zoeiro Enfim, o que for E faz coisas assim Absurdas Para chamar a atenção Ou seja, falando Falando groselha Cometendo crimes Chegando E existem diversos graus De Georgice E quando eu li Pela primeira vez A história desse Peter Soutos E fui ler de fato o material Eu vi que Me lembrou um pouco O termo Jorge No entanto Eu não vou dizer Que ele é um Jorge Ele não é o Jorge clássico A história Desse homem Se começa passando Na década de 80 Que o senhor Peter Soutos Ele era Um estudante No Instituto de Arte De Chicago Passou lá Quatro anos Fazendo a sua graduação E ele era Um escritor Ele era um artista Mas também escritor E o que ele gostava Muito de falar sobre Ele gostava muito De falar Sobre crimes Mais especificamente Sobre serial killers Em detalhes Em detalhes E ele tinha Uma fixação Muito grande Em crimes Principalmente que envolviam Crianças Assassinatos Ediondos E também Nazismo Tudo bem Só que A coisa Muda um pouco De figura Quando ele fez Uma coisa que ficou Bastante famosa Na época Que ele começou A publicar Uma fanzine Sobre justamente Vamos colocar Assim A história Desse serial killers De uma forma Romantizada O que é Você me pergunta Ah Felipe Mas o que é Uma fanzine Uma fanzine É Isso era muito comum Década de 80 90 Uma fanzine Era justamente Uma revistinha Uma coisa Assim Bem amadora Criada por Justamente Pessoas Que não são Necessamente Da indústria Do jornalismo Assim De grandes veículos Mediáticos Mas é uma coisa Justamente De nicho Por exemplo Eu creio Que quem é mais Da nicho Depois eu já tenho Uma fanzine Digamos Sobre música Sobre bandas Assim underground Sobre rock Punk Sobre arte Por exemplo São coisas assim Feitas de forma Amadora Hoje em dia Você ainda encontra Né Pessoas aí De nicho Fazendo por exemplo Isso principalmente Eu vejo muito isso Pessoal de HQs Né Fazendo Pessoal da música Principalmente Por exemplo Eu fui num Um dia eu fui num show Punk Aqui em Brasília E eles estavam vendendo Assim umas As fanzines Assim das bandas Aqui da cena local Mantendo ainda Vivo Essa Essa história Né E Então O diferencial Dessa zine Do senhor Peter Soutos É que ele Focava justamente Na história Desse serial killers E É bastante Até Vamos chamar assim Hoje em dia Você tem um acesso Muito grande Nos tempos Contemporâneos Mas também Lá atrás Questão de serial killers A notoriedade Que eles fazem Por exemplo Lázaro Caso Lázaro O Brasil inteiro Durante alguns meses Só falava Sobre o senhor Lázaro Que Inclusive nós Cobrimos aqui Na boca do crime E que falava bastante Sobre Ah o Lázaro O Lázaro isso O Lázaro aquilo Todo dia Era uma notícia Diferente sobre o Lázaro Ou seja Essas pessoas Esses serial killers Eles sempre Ficam muito em evidência No imaginário coletivo As pessoas Muitas vezes Ficam Fascinadas É um tópico Que atrai Bastante fascínio Por parte das pessoas E o Peter Soutos Era justamente Uma dessas pessoas Fascinadas Pelo assunto Só que Ao invés de só ficar Na parte do fascínio No sentido de Consumir mídias Sobre Por exemplo Lendo livros Lendo relatos Etc Ele resolveu fazer Justamente uma fanzine De editoração própria Ele mesmo Que criava tudo Sobre Essas histórias Dos serial killers Os casos Que rolavam na época Por exemplo Na Inglaterra Ou nos Estados Unidos Só que Ao contrário Por exemplo De um veículo Vamos chamar Assim Profissional Que a pessoa Só O que é que Acontece Eles relatam A história Muitas vezes Por exemplo Na internet O que é que a gente Viu Tem um povo Que meio que Vai criando teorias Por exemplo Caso Lázaro Vocês lembram De quando falavam Que o Lázaro Tinha Magia negra Era usuário De magia negra Fazia rituais Será o Lázaro Um mágico Essas notícias Nada a ver O Peter Sotos Ele focava Em contar Com o máximo De detalhes Possíveis Como ocorreu Como os crimes Foram cometidos Mas não só isso Ele também trazia Por exemplo Imagens Muitas vezes Das vítimas Ele trazia Relatos Tentando romantizar Contar De um ponto de vista Da primeira pessoa Ou seja O que o assassino Estaria pensando Enquanto ele fazia Cada coisa E nisso Ele também colocava Adjetivos Para descrever Esses atos Ou seja Não era uma coisa Vamos dizer Imparcial Ele usava adjetivos Enquanto descrevia Os casos Ele falava Que era glorioso Ou que era Maravilhoso Belo Chocante Assim Coisas Para engrandecer O ato Então Você dava Para ver Que era uma pessoa Que admirava Bastante Podia chegar Ao ponto De até considerar Obras de arte Assim O que esses serial killers Faziam E Uma coisa Que era Bastante presente E vamos falar Um pouco Agora Da forma Como era Editorada Essa zine O nome Dessa Fanzine Se chamava Pure Ou seja Em português Puro E na primeira edição Por exemplo Já começa Com Uma foto De um pinto Não estou Brincando Não estou brincando Eu li As edições Da fanzine Para coletar O material E dizer para vocês Como é que é Já começa com A foto De um pinto Já começa com Também Enquanto ele descreve Os relatos Ele já começa Com o pé na porta Falando Sobre Fulano Foi trucidado Porque Por exemplo Ele relata o caso De uma Um cara Que ele assassinava Prostitutas E Ele Tenta Durante vários parágrafos Comentar Tintim por tintim O que Que esse cara Fazia com as prostitutas Porque O caso Era mais ou menos Assim Ele era um fulano Que ele tinha um carro Tudo E ele ia em Essas prostitutas Assim de Na rua mesmo Assim Em locais mais isolados Botava elas Para dentro do carro Aí fazia o ato E depois Matava elas E de diversas formas Com requinte De crueldade E o Sotus Ele Nesses relatos Ele pegava Todo tipo de informação Que era possível Através dos veículos oficiais Mas também Até mesmo Indo em delegacias Ou Ou em Pessoas que Da própria Polícia Para pegar As informações De como foi Tintim por tintim É A forma Que o assassino Matou Elas E descrevendo Com assim Com detalhes Bastante explícitos Mesmo Ah o fulano Fez isso E E gloriosamente Tem até uma parte Que ele faz assim Gloriosamente Desceu o machado Em seu pescoço E amutilou Enfim E depois Fez X, Y e Z Com o corpo Etc Só que Qual é a questão Estas fanzines Ele não fazia Para ele mesmo Ele fazia justamente Para distribuir Você vai fazer uma fanzine Você vai Distribuir Elas E ele escolheu Para distribuir Essas zine Justamente A universidade Que ele estava Que era o instituto De arte De Chicago Ou seja Ele chegava lá No instituto De arte Deixava as fanzines Dele E ir embora Deixava lá Assim por exemplo No chão do campus Distribuía para pessoas Assim Que estavam interessadas Do círculo dele Enfim E ele deixava lá Pelo campus Assim para quem Quisesse ler E com isso Ele foi Atraindo Bastante Notoriedade Não só por isso Porque Ele Como eu falei Escrevia com muitos detalhes Mas por outros fatores Por exemplo Ele Gostava Ele tinha uma fixação Em comentar Sobre crimes De abuso Infantil E Muitas vezes Até por exemplo Colocando fotos Das vítimas E tem até Por exemplo Fotos Digamos assim Do Vamos dizer Do IML Da própria criança Morta De como ela foi encontrada Por exemplo Na cena do crime O que faz pensar E obviamente É que ele tinha acesso A essas Muito provavelmente Com alguém de dentro Lá da polícia Ou com outras pessoas Porque É sabido Que Ele fazia Existem nichos Que consomem Esse tipo de conteúdo E ele fazia parte Desses nichos Então Ele provavelmente Obtinha Ou com pessoas Que tinham Relação com a polícia Local Ou de outros locais E compartilhavam Esses conteúdos É bom lembrar Que a gente está Nesse período Na década de 80 Então Não era Não era mandar Um e-mail Para o cara Uma mensagem No zip-zop Com a foto Do povo morto No IML Vamos chamar assim O IML Seja como for chamado Lá nos Estados Unidos Ou na Inglaterra E tinha que ser Pessoalmente a coisa Receber as fotos Por correio Era um processo Extremamente trabalhoso Então você vê Que tinha uma dedicação Em perseguir isso E considerava isso Como uma forma de arte E com isso Muitas vezes Era realmente chocante Você vê as fotos Das crianças Lá mortas E da mesma forma Que ele escrevia A morte Das mulheres Dos assassinos Da personalidade Dos assassinos E usava os adjetivos De glorioso De impressionante De maravilhoso Para os crimes Com pessoas maiores de idade Da mesma forma Ele fazia com as crianças Com os crimes das crianças Então isso Obviamente Foi atraindo Uma notoriedade Extremamente negativa Mas Como eu vou falar Um pouco depois Ele considerava isso Uma forma de arte E também até Em muitas entrevistas Justificava isso Dizendo que Na realidade Era uma forma De satirizar A atenção midiática Que era dada Pelo público E pela E a própria forma Como a mídia Tratava esses assuntos De uma certa forma Por exemplo Vamos colocar Em termos contemporâneos Essas ines Seriam uma forma De criticar Esse místico Em torno Dos serial killers Em torno Dos crimes E Nas palavras dele Demonstrar Como A pessoa de bem Ou a pessoa de mal Enfim Como o ser humano Tem uma fixação No brutal Nesse lado Mais escuro Que tem dentro De todos nós Então ele estaria Justamente Por exemplo Falando disso É o que Muito das pessoas Que defendem O que ele faz A arte Deles Se é que Pode ser Chamada assim É o que Essas pessoas Dizem E eu vou Comentar sobre isso Um pouco mais pra frente Quando falar de como Ele está Atualmente Mas voltando Lá pra década De 80 Outra coisa Que chamou Bastante A atenção De uma forma Negativa Foi que Ele tinha Diversas partes Da dizina Dedicada a crimes Nazistas Os crimes De guerra E ele falava Muito De nazismo Nessas índices Dedicando sessões Inteiras Por exemplo A dar os relatos Quando analisava Por exemplo Ele deixava Muitas fotos Por exemplo Dos Dos judeus Nos campos De concentração Principalmente Fotos Que envolviam Os que estavam Com Passando Fome Aquela fome extrema Que o cara Parece um Um corpo Ambulante Ele usava Diversas dessas fotos E também Até mesmo Fotos Das experiências Nazistas Assim Igual eu gostava De colocar Na nazine Assim como As fotos Por exemplo Das crianças mortas Das próprias Vítimas Mortas Também E não tinha Pudor nenhum E ele dedicava Realmente sessões Inteiras A exaltar Os feitos E tem até Uma parte Se eu não estou Enganado Que ele Fala Assim Que o Hitler Ubermensch Ubermensch É o Super-homem De Nietzsche Uma expressão Do Nietzsche Para designar Um super-homem Ele fala Assim Uber O Hitler O Ubermensch Subjugou Os fracos Os fracos Judeus E não sei o que E tal E botou Uma caralhada De relato Lá dos oficiais Nazistas Não sei o que Explicando A filosofia Que não era Uma questão De certo Errado Era a questão Do forte Mais fraco Enfim De sessões Inteiras Dedicadas a Falar sobre Nazismo E isso Obviamente É como Vamos trazer Aqui Para os Tempos Contemporâneos É como Sei lá O povo No dogola E num site Sei lá No Um site Cheio de Por exemplo No facebook Isso era um ataque Muito comum Cara Eu tenho que gravar Um dia Sobre Esse tempo De facebook O tempo Que o facebook Era uma terra Sem lei O que mais tinha Era grupo De Grupo racista Não sei o que O caralho Que o povo Ia fazer ataque Assim Que o povo Ia fazer Fazer Baderna De certa forma É parecido Só que a diferença É que o cara Está lá Ele mesmo Assumindo a autoria Da coisa E publicando Isso tudo Num jornal Uma fanzine Mostrando Para todo mundo Da universidade E Hoje em dia O povo faz isso Através de fakes Sei lá Como por exemplo O caso Da Preta Gil Que o povo Foi lá Na página Foi numa Se eu não me engano Já faz bastante tempo Até apareceu na Veja E o povo Foi lá No perfil dela E começou a Enfim Começou a Fazer Uma Baderna Lá E Com isso A fanzine Foi atraindo Uma notoriedade Extremamente negativa No entanto O senhor Peter Soutos Ele continuou Na sua empreitada E aí A gente começa A ter um Certo Problema Judicial O que aconteceu Na segunda Edição Da fanzine Depois de ter Feito todo O fuso Com a primeira Foi publicou E é nos mesmos Moldes da primeira Só que obviamente Com casos diferentes Com relatos diferentes Enfim Tudo Mas seguindo Essa mesma ideia De retratar Os crimes Através da visão Através de uma visão Romantizada Em primeira pessoa Do assassino E tentando escrever tudo Com o máximo De detalhes possível Enfim Só que aí Houve Uma situação Acontece que Uma das fotos Que estava Nessa fanzine Uma das fotos Que ele utilizou Nessa fanzine Quando se tratava De um relato Sobre uma criança Abusada E consequentemente Assassinada Era justamente A foto De uma Revista Sobre Pornografia infantil O que que Ou seja O que que ele fez Ele pegou a capa De uma De uma revista De pornografia infantil Escaneou Enfim Tirou uma foto E colocou Com uma foto Na própria fanzine dele Só que o que que acontece Isso Foi O que comprovou Que ele estava Em posse Porque até então O que que ele fazia Ele tinha as fotos Da criança morta Enfim Povo morto Enfim Isso já atraiu A atenção Mas Vamos colocar assim Não é crime Porque as fotos existem Como ele obteve acesso Enfim Não foi isso que a polícia Foi atrás No entanto No momento que Foi comprovado Que uma das fotos Da segunda edição Era justamente De uma capa De revista De pornografia infantil Que como eu falei Para vocês Na época tinha Fanzine Tinha Negócio Essas revistas Amadoras Para absolutamente tudo Absolutamente tudo E um desses nichos Justamente Era pessoas Que eram adeptas Do abuso infantil E Então ficou comprovado Que o Sotos Estava em posse De material De abuso infantil Seja Tendo a revista Ou Uma pessoa Mandando para ele Mas Deu os indícios Necessários Para a polícia Ir atrás dele Por isso Só que aí Você me pergunta Felipe Mas como é que a polícia Ficou sabendo Dessa Dessa fanzine Em primeiro lugar Bem Acontece que Estava tendo Lá Nos Estados Unidos Não vou saber Se é exatamente Em Chicago Lá onde ele estava Mas estava tendo Um caso De um Fulano Que ele Tinha sido Ele era suspeito De diversos assassinatos Muitos deles Envolvendo Crianças Rápidos Rápidos De crianças Ou seja Ele raptava as crianças As estuprava E depois As matava Não só isso Mas também Ele roubava túmulos Enfim É um Negócio Absurdo E aí Esse cara Ele era um suspeito E o povo E aí A polícia conseguiu Um mandato Enfim Para invadir a casa dele E quando invadiram a casa dele Encontraram Na casa dele Essa fanzine Dos Sotos Ou seja Esse fulano suspeito Além de um material Comprometedor Que de fato Esse suspeito Ele Depois foi condenado Foi descoberto Que ele era o autor Dos crimes Ele tinha dentro Do seu material Também A fanzine Dos Sotos Ou seja Ele era um fã Dos Sotos E com isso A polícia começou A analisar E analisando Essa zine Chegou a conclusão De que uma das fotos Era Tinha relação direta Com um abuso infantil E eles foram Atrás dos Sotos E os Sotos Em seu julgamento Quando ele foi julgado Ele se declarou Culpado Das acusações De posse De pornografia infantil Ou seja Ficou Para todos os efeitos Aí Nós entramos Aqui numa Polêmica Se você for Conversar Se você for Ver discussões Acerca do Do sujeito Das pessoas Que defendem A arte Dizer que não Mas veja bem Ele só Estava em posse Disso Porque ele Precisava Como material Para estudar O conteúdo Porque justamente A crítica E bi 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 Mas para a polícia Obviamente não tem Essa Não tem essa Distinção Essa desculpa E não cola E ele foi Condenado Apesar De que Teve toda Uma treta Judicial De que ele Não passou Esse tempo Preso Enfim O sistema O sistema Americano Ele é Não é só Aqui no Brasil Que é Danada Feijoada Às vezes Nos Estados Unidos Também Acontece isso E acabou Que ele passou Em liberdade Só que Justamente Quando Como foi A segunda edição Que foi a pega Até então Ele estava Justamente Terminando De produzir O terceiro volume A terceira edição Da Zine Que estava Dividida em volume 1 e volume 2 E então O O Sotus Ele tinha Se eu não me engano Acabado de publicar O terceiro O terceiro Volume Com o 1 e o 2 E aí aconteceu Tudo isso Então ele Simplesmente Parou De publicar Essa Zine Depois que ele Foi condenado E tudo Ele parou Com a publicação Obviamente Não queria mais Se atrelar Produzindo mais Material ainda No entanto A sua carreira Literária E musical Continuou O Sotus Ele tem Diversos Livros Falando Sobre isso Não só Sobre crimes Em específico Mas Esses livros A grande maioria Não usa Foto Não usa Nada do tipo É que nem As Zines Ou seja É uma coisa Mais Eu não vou dizer Comedida Mas é uma É uma coisa Mais Menos Jorge Será que podemos Chamar assim Ele tem Ele tem diversas Então livros Comentando Sobre os casos Nessa mesma pegada De romantização Tudo Mas sem Esse conteúdo Mais Chocante De imagens E etc E obviamente Para quem quiser Também ler A literatura dele No caso Esses livros Mais Mais Sem as imagens Sem esse negócio Para vocês entenderem O que eu estou falando Eu tenho certeza Que na internet Vocês conseguem Encontrar Eu até É engraçado Eu acho Que eu encontrei Quando eu estava Pesquisando Sobre o indivíduo Eu encontrei Bastante coisa Foi no Forchan E é Porque Até uma dica Para vocês Se vocês quiserem Encontrar livro De graça Muitas vezes No próprio Na board de literatura Do Forchan Eles disponibilizam Muito conteúdo De graça Eles tem Até um Drive lá Assim Gigantesco Com uma Caralhada De giga De Os livros Mais variados Que vocês podem imaginar Então Quem Fica se pensando Onde é que eu posso Arranjar livro de graça Eu quero ler Sei lá O Schopenhauer Eu quero a literatura Do Schopenhauer Kierkegaard Eu quero ler Culpa nas Estrelas De graça Enfim É um local Interessante E foi justamente Nessas threads Do Forchan Da literatura Que eu descobri Mais sobre o indivíduo E tive acesso A literatura dele Então Como eu falei Não só Essa parte literária Dele Mas ele também Teve A parte Por exemplo Até De palestras A carreira literária Dele foi Digamos Atraiu Bastante Notoriedade Apesar De todos Esses Trambiques Judiciais E tudo Apesar De todas Essas Controvérsias Atraiu Bastante Gente E tanto É que Ele deu palestras Em diversas universidades Ele já foi mencionado Em filmes Por exemplo Já Tem vários autores Assim que Contemporâneos Que analisam As suas obras E publicam sobre Ele também Está em Está em atividade E isso online Gera um grande debate Por exemplo Quando você vai Pesquisar sobre ele É justamente Dessas pessoas Que falam Sobre a questão Se é uma crítica Ou se o sujeito É demente mesmo E aí vai de você Analisando A obra dele O que Por exemplo Opinião do Felipe Eu acho Que é os dois Obviamente Se você for ler A literatura dele Toda Você vai ver Que tem Esse aspecto Do fascínio Pelo negócio O que ele está propondo Que é a questão De que o público Em geral É bastante fascinado Por essa Pelo macabro Pelo absurdo Desses Desses crimes Ediondos E etc Mas isso não muda Que também O cara O cara é um Jorge Do caralho E muitas vezes Se utiliza Dessa crítica Para tentar Justificar Os gostos Deturpados Dele Como por exemplo Muitas vezes Ficou lá Claro Na fanzine Que o cara É tarado Nisso aí E obviamente Condenado Por estar em posse De pornografia infantil E não foi só isso Que a polícia Encontrou Na casa dele Mas isso tudo Não foi amplamente Divulgado na mídia Então Os exatos detalhes Assim Do julgamento E o que exatamente Encontrar lá Além disso Não ficou muito claro Só sabemos Que ele foi De fato Condenado E com isso Nós chegamos Na parte Musical Do Peter Soutos Que foi Uma coisa Que eu descobri Completamente Por acidente Vejam bem Eu estava Na playlist do Youtube Acho que eu já comentei aqui Mas muitas vezes Eu fico Pesquisando Entrando em playlists Aleatórias de música E indo lá De uma em uma música Não sei o que Para justamente Garimpar E ver se eu descubro Coisas novas E numa dessas aí Eu encontrei Se eu não me engano Era uma playlist Que se chamava Os álbuns mais Perturbadores do Youtube Assim Não era nenhum vídeo De uma pessoa Assim O Iceberg Dos álbuns Não Era só Só uma playlist Assim De álbuns perturbadores Eu fui lá E eu encontrei Esse álbum Chamado Buyer's Market Eu fui lá Cliquei E eu estranhei Bastante Porque começou Não com música Nenhuma instrumentação Só voz E era Justamente Uma mulher Uma menina Relatando Uma situação De abuso E era um álbum É um álbum Bastante longo Até E aí eu Pensei assim Ué Mas aqui Tá constando Com música Aí eu Fiquei ouvindo 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 E aí Depois eu fui Pesquisar mais Averiguar mais Sobre isso Descobri Esse sujeito Peter Soutos E aí vi um pouco Mais sobre a história Desse álbum Desse álbum Buyer's Market Que é O seguinte O senhor Peter Soutos Ele com a ajuda De um Cara chamado Steve Albany Steve Albany Ou Albany Agora eu não me recordo Mas ele é um cara Grande aí Da cena Punk Nós Enfim E Ele criou Esse álbum Através de relatos Reais De vítimas De abuso Ou seja Os relatos Que ali estão Nesse álbum São realmente De vítimas Dando depoimentos Oficiais Sobre Abusos Que elas Sofreram Quando eram Crianças Quando eram Menores de idade E aí Primeiramente Você vai me perguntar Felipe Mas como é que ele Obteve acesso A esses Depoimentos Oficiais Como é que ele Obteve acesso As gravações Eu não sei Eu não sei Mas o que eu sei É que foi confirmado Que esses depoimentos São de pessoas reais São depoimentos Oficiais Para a polícia E aí o que justamente Como eu falei Anteriormente Na credibilidade Àquela questão De que ele tem Pessoas lá dentro A polícia Enfim Que justamente Forneceram isso Para ele Então é uma Compilação De relatos Reais E cara É difícil De escutar É difícil Porque Justamente Elas estão Dando os seus Depoimentos E você Escuta Cada absurdo Cada Cada situação Cada coisa De onda Que começa a chorar Assim no meio Do depoimento E você sabendo Que aquilo é real É um negócio Que realmente Dá um nó No estômago De escutar E uma coisa Que eu achei Bastante curioso É que ele está Completo assim No YouTube Sabe E obviamente Não tem Vamos colocar assim Não tem nada Ali criminoso No sentido de Ah Não é nada De fazendo A alusão Dizendo que o abuso É bom Enfim É só relatos Mesmo Só que em forma De um álbum É um conceito Assim bem Vamos colocar assim Forçando a barra Do que que é música O que que não é música Mas é considerado Um álbum Musical E Está lá Se vocês quiserem Ouvir lá Ouvinte está disponível No YouTube É só pesquisar Peter Sotos Buyers Market E Isso também Me fez Procurar um pouco mais Sobre a carreira musical Peraí Mas como é que o cara Que não tem história Na música De repente mete essa aí E vai embora Não Eu descobri depois Que ele fazia parte Do conjunto Chamado White House E aí as coisas Começaram a fazer mais sentido Porque o White House É um Grupo musical Bem famoso Da cena de noise E tudo mais E que faz uns álbuns Assim bem Eu tenho certeza Que se vocês forem Negócio de Ah As músicas Assim Chocantes Assustadoras Você vai escutar Você pode ver Uma menção Ao grupo White House Porque Assim Geralmente Esses caras Fazem umas músicas Assim bem Complicadas Assim Geralmente é um cara Gritando Assim no microfone Falando um monte De groselha Lá Não sei o que E tal E umas imagens Assim de fundo Tem uma bem famosa Que é uma música Que É o Assim É o cara gritando Assim por cima E um instrumental Bem estranho E uma guria Assim Parece japonesa Não sei o que Mas tipo assim Com a cara toda Uma cara tipo Eu não sei nem descrever Parece uma bolacha Tipo Sorrindo E olhando pra vocês Eu não vou lembrar O nome da música Mas era Essa foi a minha experiência E aí justamente O Peter Soutos Ele participou E o Steve Albany Também Que é só Uma Curiosidade Assim O Steve Albany Também Ele é suspeito De fazer Assim Alusão A A pedofilia O abuso infantil Assim Em algumas Excertos Aí De sua De sua carreira Ele Por exemplo Eu encontrei Isso foi o recorte De um jornal Que ele mesmo Escreveu Ou não sei Se foi a certa De uma entrevista Ou se ele mesmo Escreveu Mas mostrava ele Por exemplo Falando Em Linhas gerais Falando que Ele ficava É A tradução exata Seria mais ou menos Assim Animado Ou Animado É Vendo Assim Quando ele Vendo crianças Assim Que É De 12 13 anos Fazendo X Y Y Z E Que era Comum E que elas Não viam Programa nisso Porque elas Estavam sendo Fotografadas E não sei o que Então Isso não era algo A ser visto Como mal Pela sociedade Porque a sociedade Que vê mal Nisso Isso Isso não tem Inerentemente Nada de errado E não sei o que Você sabe Que é uma turma Uma turminha É Diferenciada Né Mas no entanto Nada comprovado Nada Nada é só Uma curiosidade Que eu achei interessante Trazer E com isso O senhor O senhor Peter Sous Grupo White House Steve Albon E essa Turminha toda Estiveram Também envolvidos Numa produção De um álbum Chamado Mommy And Daddy Que é um álbum Justamente Sobre Abuso Doméstico E esse álbum Ele é um álbum De nós Então Como eu falei O povo gritando Lá E Tipo Gritando Dá pra entender O que a pessoa Tá falando Mais ou menos Mas é um Imagine um inglês Um cara Um britânico Muito pistola Gritando E Um instrumental Fudido Tocando de fundo E falando sobre Vai matar A mulher E não sei o que O caralho É nesse nível Aí Então No senhor Peter Soltz É mais ou menos Isso aí E hoje em dia Assim Ele tá aí Se eu não me engano 2012 2019 2015 Esses anos aí Ele deu Algumas palestras Em universidades Comentando sobre A sua obra Tudo E até um caso Bem interessante Assim Que demonstra Justamente Essa Diferença De opiniões Não sei o que Das pessoas que Justificam O comportamento Dele através Da arte E tudo mais Qual é O limite Da arte E tudo isso Em que Por exemplo Se eu não me engano Foi na França Que ele deu uma Ele deu uma Palestra Assim Sobre a obra dele E ele começou Assim falando Quem não entende Quem discorda Do que eu aqui Estou falando Sobre o que eu escrevo Já se retire Já pode ir embora E aí A maioria ficou Então Para você ver Então para você ver Que realmente Tem de tudo Absolutamente Tudo Nesse mundo E com isso Então nós passamos Para O álbum Musical A lenda urbana Na internet Considerada Uma das lendas Urbanas Mais Mas se você Pelo menos For ver Uns vídeos No youtube Falando sobre O assunto Uma das lendas Urbanas Mais assustadoras Da internet Da deep web E etc O que que é Esse negócio Chamado Pseudo escorpion De um fulano Chamado zendim O que que aconteceu Chegou lá Um Um cara Uma pessoa Assim aleatória Começou um rumor Assim Se eu não me engano Se popularizou Justamente no Forchan No Mu No board de música Em que O cara falando Que escutou O álbum Mais vil Já produzido Na história Da humanidade E descrevia Tintinho por tintinho O que que era o álbum E aí O cara A descrição Do sujeito Era a seguinte Pseudo escorpion Zendim Era Tinha lá A capa do álbum Que era A capa Já vamos conversar Pela capa A capa Era a foto De uma criança Uma guria Com os olhos Com aquela Aquela Negócio preto Tampando os olhos E do lado Só escrito Pseudo escorpion E aí Tudo já começou Pela capa Por que? Porque Essa capa É dita Pelo menos É uma coisa Que existe Um certo consenso Se você for Aí obviamente Ah Felipe Peraí Peraí Eu não vi Eu não vi O vídeo Específico Que os caras Dizem que é Então tudo aqui É achismo Eu estou Relatando para vocês O que é na teoria Um negócio E eles falam Que é justamente A foto De um vídeo De abuso infantil E que Essa guria Ela é Tipo É um print De uma parte De um vídeo De abuso infantil E entre Nessa parte Especificamente Das fontes Que eu fui vendo Aí online No Forchan Nos próprios vídeos Gringos Falam que é Um consenso De que essa foto Realmente é real Mas eu não vou saber Se dizer Se é 100% Correto ou não E Com isso O álbum Em si Já começa por aí Que a capa do álbum Vamos dizer assim Supostamente É um negócio Já de Uma fonte real Então já Ganha uma seriedade E Aí passa Para a descrição A tracklist Falando do que é As músicas Não sei o que E aí fala Que são mais ou menos 30 minutos Apenas de áudio De vídeo de abuso Infantil Ou seja O cara Chegou lá Pegou só o áudio Desses vídeos de abuso Partes de diferentes Vídeos E justamente Só pegou Assim uns 3 minutos De um vídeo Lá Não sei o que De um vídeo de abuso infantil Só o áudio E botou lá Aí 5 minutos do outro Aí 7 minutos Aí não sei o que Até fechar mais ou menos Uns 30, 40 minutos E é só isso Não tem Instrumentação Não tem Porra de mais É isso Seria na teoria Realmente Você escutando O abuso Sendo cometido Ali Diretamente De um vídeo real E obviamente Como a grande Grande maioria Dessas lendas urbanas Porque eu digo Grande maioria Porque por exemplo Existem Se você for ver Icebags De snuff Icebags De Enfim Essas coisas Que supostamente São advindas Da deep web Realmente Realmente Com o passar dos anos Descobriram Que algumas dessas Coisas Eram verdade Que não era só Uma lenda urbana Que aí de repente Alguém descobriu lá O negócio do que se tratava E tem provas E não sei o que E tal Mas outras Continuam como lendas urbanas Ou realmente O povo inventou E no caso Esse álbum Seu do Scorpion Zendin Não vou saber Nem se dizer Se é um fulano O que que é O cara só se identifica Como Zendin E dizem que Está na categoria Do até agora Nada Tudo que nós temos São relatos De pessoas Que dizem ter escutado E que é um dos álbuns Mais vistas Que já escutaram O máximo Por exemplo Que eu já vi De alguém Tentando dizer Que era real O negócio São por exemplo Pessoas que dizem Que tem link Para o negócio Que estava lá No 4chan Você tem que ir lá Na puta que pariu Da thread Do lá do mu E que não sei o que E que lá Nos arquivos Lá do mu Você vai encontrar Um link Que leva para um lugar Enfim Mas Aí vem fulano Dizendo embaixo Que não Que não achou Que não sei o que E aí também Tem a questão Do soulseek Isso Isso é uma coisa Até interessante Para quem é das antigas Vai lembrar De um programa Chamado soulseek O que é soulseek? É um programa De De música De compartilhamento De música Já Ele tem Versões recentes Enfim Mas também É um negócio Já meio antigo Que era Imagina o foreshared Quem é aí Das antigas O foreshared Era o foreshared Da vida Só que Muitas vezes Era um negócio Muito mais específico Ou seja Era compartilhamento De música Entre De uma pessoa Para outra pessoa Você podia disponibilizar Publicamente Você mesmo Lá botar as músicas Mas muitas vezes Ele era usado Como um compartilhamento Privado De músicas De arquivos de música E no caso Tem também Muitas fontes Que afirmam Que esse álbum Por exemplo Hoje em dia Só está disponível Lá no soulseek Com pessoas específicas E não sei o que E pá 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 Que ainda é possível Encontrar Mas Até agora Nada Se você pesquisar No youtube Por exemplo Por pseudoscópio Zendin Você vai encontrar Obviamente Os vídeos De gringos Falando sobre Mas também Eu lembro Que um dia Eu estava Pesquisando No youtube Sobre E aí me veio Um negócio Seu do Scorpion Zendin E aí Estava Assim Literalmente Seu do Scorpion Zendin Como se fosse o álbum E também tinha A mesma minutagem Que dizem Que supostamente tem Aí eu pensei Pera aí Não é possível Que um negócio Desse estaria disponível No youtube Aí a capa Já era diferente Era como se fosse Uma Era a ideia Da capa Era a mesma Só que não era A mesma capa Que diziam Porque A capa Se você for pesquisar E no Se você for pesquisar No Google Precisa do Scorpion Zendin Vai aparecer A capa Que dizem Que é a capa Original Que é tida Como a capa Original E o povo Também Que afirma Que já escutou O negócio Diz Não Essa aqui É a capa Mesmo Tá bom Então supostamente Então supostamente Sabe-se a capa Só não sabe Só não tem Um arquivo De áudio Mesmo Porque por exemplo Eu até já encontrei Pessoas que juram De pé junto E fizeram um texto De 200 linhas Descrevendo Tintim por tintim Do que é cada música E o que é Por exemplo Eu vi um cara Isso foi no Reddit Se tá no Reddit É verdade Né ouvinte Isso aí é um Mandamento da internet Mas o cara Ele já botava Todas as Todas as músicas Assim Zero Zero Começa a música Tem uma música lá Se não me engano Que o cara Diz Chama Teacher Que seria supostamente Um Um professor Um vídeo Assim De um Japonês Assim De um Abuso infantil Japonês De um professor Abusando Assim Um cara Só Que se Dizia Ser um professor E não sei o que E abusando De uma guria Tá bom E aí ele descrevia O que que se passava Nesse vídeo Pra provar Pra dizer assim Não, não Eu escutei Não, veja bem E aí Isso pra todas As supostas Tracks do negócio E no final Dizendo assim Não escute Pelo amor de Deus Isso me marcou Não sei o que Coisas que te fazem Mais acreditar Que é só um Jorge Metendo louco Lá E inventando Coisa Mas por um Outro lado Há Consistências No que o povo Diz Ou seja Uma das coisas Que muitas vezes O povo Concorda O que que é Verdade O que que não É a Tracklist Em que sentido O povo diz assim Ah Veja bem A tracklist É essa E aí chegam Uns caras lá No comentário Dizendo Não, não É essa aqui mesmo E isso em vários sites Então não é só Um concordando Com o outro No mesmo site Mas em vários sites Por exemplo Se você for pesquisar Tracklist Geralmente ela é consistente Dizendo Não, não Essa é a tracklist Esses são os nomes Das músicas presentes Mas o áudio O negócio Eu não vou disponibilizar Porque é muito É muito ambizônio Não sei o que Então fica uma situação Que é extremamente difícil De você saber Se o negócio existe Ou não Porque por um lado Digamos que exista Você vai disponibilizar Isso na internet? Não vai Na Surface Você vai disponibilizar Isso Sei lá No Reddit Você vai disponibilizar Isso no Spotify? Vai colocar no YouTube? Não vai Não vai Você está literalmente Escutando Se for verdade Abuso infantil rolando Você não vai fazer isso E tampouco Suponho eu Você vai ter motivos Para de fato Querer escutar o negócio Por exemplo Eu Eu, Felipe Eu Eu encontrei Por exemplo Lugares que diziam Assim Ah, veja bem Esse é o link Do álbum Eu não cliquei No negócio Porque Digamos que é verdade Eu vou escutar Abuso infantil rolando Não vou Mas por outro lado Você também Não tem como saber Assim objetivamente Se o negócio existe Ou se é uma hoax Se é um Se é só um Jorge Que inventou Essa porra do nada No entanto O que nós sabemos É que independente De ser verdade ou não Ninguém Na teoria Vai disponibilizar Porra nenhuma Pelo menos Na surface E é melhor assim Vamos concordar Com isso É melhor assim Porque se for verdade Então realmente É Um pouco menos De fé na humanidade Que nós temos hoje Se for verdade E se não Ainda assim É uma É uma Jorgice Um maluco Metendo louco Que é muito comum Nesse mundo De deep web Porque O deep web A deep web Desperta um Misticismo No povo Que se você inventar Que Ah Como é que eu vi um dia Acho que eu vi um vídeo No youtube Por exemplo Um dia Dizendo que Ah A deep web Tem provas de ovnis Lá Tem realmente Os vídeos Lá Dos experimentos E dos ETs Lá Os marcianos Não sei o que Isso foi lá Em 2013 14 Quando começou A popularizar Esse negócio E eu lá O meu eu De 13 anos Falei Caralho Lá Como é que era Eu lembro que o povo Dizia assim Não, não Veja bem Tem a primeira camada Aí tem a segunda A terceira A quarta E na quinta O negócio fica sério Lá na quinta Você vai encontrar Coisa do pentágono E Lá na quinta camada Como é que ele chamava Tinha um vídeo lá Que o cara chamava De marianas web Que é Fazendo referência As Fossas marianas O ponto mais profundo Lá No oceano Não sei o que E tal E aí o cara Dizia assim Ah não Na marianas web Você vai encontrar Vídeo de alienígena Vídeo de Então Vamos colocar assim Se esse negócio Do pseudo-scope For verdade Graças a Deus Não está disponível E se for mentira É só mais uma Jorgice De nego Sem o que fazer Que mete o louco Na internet E fica inventando Essas bostas Para Para chocar Mas independente Disso Acabamos por aqui Ouvindo Um programa mais pesado Tratando de temas Mais difíceis No entanto Semana que vem Vamos ver aí Vamos Trazer Se possível Uns temas mais Mais levinhos Acho que está Está um pouco Em falta A gente só anda Falando de Tenebrosidade Vamos ver se a gente Faz um programa Mais leve Para dar uma compensada Espero que vocês Tenham gostado Ouvindo quaisquer críticas Opiniões São muito bem vindas E é isso Um grande abraço Valeu E falou Na boca do crime Ouvindo 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 Obrigado.